Fala galera, bem-vindo aqui, quem fala sou eu, Zulu Spy e Dormiogo, meus comandos aqui do canal. Hoje não é pra vocês aqui, uma textura de hacker, de Minecraft, ele é muito bom, é bom mesmo pra tirar o bug, pra não ficar travando essas coisas aí no seu Minecraft e diminuir aquela faixa de FPP do Minecraft e é muito bom. E pra colocar ele, não precisa de block out, ou só tom box. O tom box é um aplicativo de hack de Minecraft que a maioria das pessoas usa e outros não sabem, pra uns é ruim, outros não. O tom box só funciona com o Minecraft compatível com o seu tom box, por exemplo, cada Minecraft tem a sua versão e o tom box também. Tem que achar uma versão compatível com o seu Minecraft, por exemplo, o meu Minecraft, ele é 1.0.4.11. O tom box pra essa versão, acho que é, vamos ver aqui, rapidinho. Pra achar aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu não sei a versão dele, é mais grande do que a do Minecraft. Tá bom aqui, ponto. Ok, 3.2.26. Esse aqui é a versão pra 1.0.4.11. Então, cada Minecraft, ele muda, isso aqui muda a versão. As pessoas colocam o Minecraft e colocam o tom box, aí eles dizem que não tá pegando, que não funciona mais. Não é assim. Só pega com a versão compatível. Pra você achar uma versão compatível com o seu, para o seu, man... Vamos ver, é para o seu tom box, vai no YouTube, pesquisa, é, Minecraft, coloca a sua versão, ou, se você quiser achar o Minecraft, claro, é. Para o tom box, você vai no YouTube, pesquisa, tom box, para, aí você coloca a sua versão do seu Minecraft, vai aparecer a versão compatível com o seu Minecraft e vai pegar normalmente. Vamos lá. Para poder... Fazer esse negócio aí, de colocar a textura, é fácil. Você vai abaixar o... o tec.io. Ou não precisa baixar, não. Vou deixar o link na descrição, aí. O link do... É, da Utec e também o link do... Do site, é onde eu instalei essa textura. Agora eu vou entrar no outro box. Mas primeiro eu vou aqui na Utec, pegar a textura aqui, ou excluir. Essa textura aqui. Caso você tira a Utec.io, caso você quer ou tem, você aperta aqui esse nome aqui, abaixar. Pronto. Eu vou deixar ali na descrição do... Da Utec e o do site também, caso você não queira instalar o Tec nem o aplicativo. Acho que é o tom box. Bom, vou sentar no tom box. Me desculpe pela minha voz e por causa de um... Porque eu tô gaguejando muito. É porque... É a primeira vez que eu tô gravando. Eu tinha um canal no ano passado. Era Clubcraft. Eu tinha 3 mil inscritos. Mas o youtuber... Quando o youtuber atualizou... Aí eu perdi mais de 2 mil inscritos. Aí eu fiquei com 400 inscritos por aí. 400 inscritos. Aí meus inscritos... Meu número de inscritos ficou bugado. Ficou... Ficou... 54, 400, 600, 200... Ficava ficando doido. Os inscritos. Aí os números. Aí eu peguei lá. Excluí o canal. Aí quando foi ontem... Criei esse canal. Criei até ontem. Criei esse canal. E tô gravando pela primeira vez de novo. É a segunda vez, né? Pode ser lá que ela me valeu. Aí tu foi gravando pela primeira vez. Pronto. Deixa eu tirar essa aqui. Esse molde. Oxe, não tem por onde? O que coisa é essa, rapaz? Pera aí. Eu nem percebi ali. Vou dar um pau daqui. Ficadinho. Deixa eu conseguir aqui virar. Pera aí. Pronto, galera. O meu tomboy ficou assim, ó. Nem parece que é hack, né? Olha aqui embaixo. Só que embaixo. E tem um negócio aqui de lausher. Lausher. Tinha. Mas por que não tem? Porque a textura que eu coloquei aqui, ele muda tudo. Ele muda o Minecraft, muda os gráficos, mais ou menos. Ele é muito bom. Textura para hack. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, nada não. Eu deixo o molde aqui, você queria aqui, mas deixa eu falar isso aqui. A textura vai dar que a textura. Aqui a textura, recepção secreta e tal, tal aqui. Aqui a textura. Olha o que mudou aqui embaixo. Veja, peraí, 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 peraí. Acho aqui. Pronto. Olha, isso aqui não tinha. Debug. Olha, oferta liberada, residência, caixa de limite, redirizar, caminho e muitas coisas aqui, ó. Bug também, servem para tirar bug, essas coisas aí, ó. Mas também, isso aqui também, ó, opção total, olha. Tá vendo? Isso aqui é mod, é textura de hack. Vou entrar nesse servidor aqui com o Fubanido, tá vendo? Tem ninguém. Ele tá travando muito esse servidor aqui. Vamos ver se ele vai parar de travar. E a parte mais ruim que eu não coloquei a textura, é... Que eu não coloquei aqui o negócio. Vai rapidinho. Entendeu aqui, né? Me confundi. Ah, peraí. Ah, peraí. Tem alguém aqui que eu não vi aqui direito. Pra não ser banido antes da gravação, né? Pronto, hein, não. Então, papo. Pronto. E vamos ver se tá funcionando. Beleza. Não tá travando. Aqui tá muito travando por causa dos animais. Olha lá em cima do mapa. Parou de travar, ó. Tá pegando no momento. Eu não mexi nada ainda. Ó. Sabe assim, quando... Quando fica assim, um caderno mais em cima do outro assim... E dá lag. E fica travando direto. Ele não tá travando. Ele é bom mesmo pra tirar... Pra não ficar travando o seu Minecraft. Ele não trava. Quando é normalmente... Todo mundo tá aqui agorinha. Jogando. Estava travando todo mundo. Eu também tava travando. Eu até saí desse servidor. Eu coloquei agora essa textura. E parou de travar. Pra ver que ele realmente funciona. Vamos ver aqui. Pra usar ele dentro de um servidor. Você vai na configuração. Que ele vai estar lá embaixo. Ele vai estar lá. E também aqui muda. Deixa eu achar aqui. Vamos ver jogos aqui em cima. Deixa eu apertar aqui. Pra ver se você não tem nada. Pra ver se você não tem nada. Tá aqui não. Tá assim. Olha pra isso. Normal, difícil. Mas se quiser outra coisa. Aqui não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tá por aqui. Tá por aqui. Por que tem novas configurações também que viram nesse daqui? Novas configurações. Aqui tem novas configurações. Em vídeo. Olha lá. Opção de game. Tela inteira. Opção de game. O cotagui. Que é. É. O cotagui. Acho que é o de baixo. Que é. Os índices. Essas coisas. Configuração de. Configuração avançadas. O cotagui. O cotagui. Tem muitas coisas aqui. Campo de visão. Distância. De redirização. Me confundo com esse nome. Tem muitas coisas aqui. Pra vocês. Olha isso. Posso não ficar travando essas coisas. O seu vai vir assim. Se o seu não vir assim. Coloca assim. Como está aqui. Pronto. Aqui embaixo também. Cadê? Pronto. Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar. Cá. É. Do local. Se você quiser colocar. Pode colocar também. E muitas coisas. E ele não trava. Não está travando nada. Vocês estão vendo aí. Eu vou chegar perto aqui. Vocês vão ver se vai travar. Olha. Então está travando. Se um jogador entrar aqui agora. E vir para aqui. Ele vai travar. E ele não vai poder nem se mexer. Isso aqui é bom para todo mundo. Essa textura aqui. Para todo mundo. Isso aqui não trava nada. Jogando normal. E no outro vídeo. E só like. E se inscreva no canal. Comenta aí. Cadê o seu. Gosto do vídeo. E ative o sininho. E até a próxima.